Quero agradecer a todos e a todas que estiveram conosco nesta caminhada e o carinho imenso que recebi, principalmente dos jovens, que acreditam que nada é impossível de mudar. Com a força do povo, podemos mudar o Brasil e derrotar os podres poderes. Não nos contentamos com um sistema que coloca o lucro de poucos acima do bem-estar da maioria. Queremos uma democracia real, onde o dinheiro não nos escravize e onde os direitos sociais sejam respeitados. Uma sociedade livre da exploração de classe, da opressão de gênero, raça ou orientação sexual. Façam voto realmente útil no primeiro turno. Vote 50 e estaremos mais fortes para seguir esta luta. Muito obrigada.